Nós estamos aqui na Câmara hoje com a doutora Vanice, que é a presidente da Associação Médica de Transplorações. Ela vem acompanhar a votação de dois projetos, dois projetos que dizem respeito exatamente ao exercício de médicos dentro do serviço dos PSFs e dentro da Prefeitura Municipal. Esses dois projetos nasceram de um trabalho de construção do Ministério Público, da Associação Médica e do próprio Executivo. Chegou na Câmara, foi analisado, passou pelas comissões e hoje foi trazida a votação. Doutora Vanice vai falar um pouco sobre essa conquista. Esse projeto, ele vem normatizar o serviço médico, porque a nossa lei já era antiga, desde o primeiro concurso de 96. Tentou se mudar em 2011, fazer um projeto de cargos e salários, mas a coisa não evoluiu. E com isso, os salários ficaram muito devassados. E a dificuldade do profissional atender a lei que existia com o salário que tinha, era muito difícil, porque era muito pequeno. Então, muitos abandonaram. Quatro anos. A gente ganhava R$ 1.400 para atender 20 horas por semana. No entanto, nos últimos concursos, não tinha. Abria-se vagas para médicos e dois ou três faziam, mas assim, por fazer e acabavam não assumindo. Então, isso estava trazendo dificuldade até para a própria prefeitura para colocar médico efetivo. Então, tinha que estar contratando e isso, além de ser muito mais despendioso, estava irregular. Então, essa lei, ela veio regularizar, normatizar e melhorar um pouquinho para a gente. Bem, é muito importante que as outras categorias, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, todo quadro, todas as categorias que se sentirem também querendo reivindicar aumento salarial, que se mobilizem, que procurem as autoridades responsáveis, desde o Ministério Público até os órgãos de classe, os sindicatos. Se mobilizem para poder exigir seus direitos. É a população que agradece, porque a população é que vai se sentir bem assistida.